O amigo é aquele que está com a gente em todo o tempo e contratempo. E nesse palco eu vou chamar amigos que estiveram comigo em todos esses momentos. E o primeiro deles, do Ministério de Adoração e Vida, Valmir Alencar! Povo de Deus, alegria! Converte meu coração, ó Deus, quero de novo acreditar Que podes curar-me, que podes mudar-me, fazer de mim nova criatura. Converte meu coração, ó Deus, quero de novo acreditar Que podes curar-me, que podes mudar-me, fazer de mim nova criatura. Eu me agarro em Ti, me seguro em Teu amor Tu és a minha ajuda Pois eu sou tão fraco, sou tão vencedor Que podes curar-me, que podes mudar-me, fazer de mim nova criatura. Eu me agarro em Ti, me seguro em Teu amor Tu és a minha ajuda Tu és a minha ajuda Pois eu sou tão fraco, sou tão vencedor Pois eu sou tão fraco, sou tão pecador Converte-me, Senhor 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 Eu pensei no rejeição Converte-me 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 Converte-me, Senhor Converte-me